Estamos aqui na festa do Caio Essa é a decoração O que você acha? Acabou O Marshmallow e a I-pop E o bolo Pessoal trabalhando na cozinha A Mami? Cadê o Baby? Olha lá o Baby escapando Baby escapando Baby Caio Olha aqui a Tia Tia Ai que coisa linda Papai 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 A Mami vai mandar isso para a vovó Tema Vai pegar o Baby Caio Manda um beijo Mua Mua Saúde Ai está morrendo de sono Dá uma olhada Cadê o papai? Olha vai lá com o papai Papai Vamos para lá Ai meu Deus Que carinho magotoso Oh meu Deus do céu Descassetada Carinho no papai Meu Deus do céu Que coisa mágica Que coisa toja Aqui está a festa do Baby Caio Oh meu Deus Você se pula desse jeito Meu Deus Não pode Bebexinho chafado Não está de olho com o brinca Ahahahahahah Ahahahah 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 Vai cantar o Palabéns pro Baby Oh meu Deus Esmagado Coisa mais linda Beijo vovó Shema Beijo vovó Shema A gente vai ver você aí logo Viu? Né? Melhora logo vovó Shema Que vergonha E eu não sozinho Obrigado.